Eu acho que é um reflexo da sociedade contemporânea e também do país que nós temos. Nós normalmente, ou atualmente, estamos perante um momento em que as pessoas reagem muito ao imediato e dispõem ou de pouco tempo devido ao trabalho, à quantidade de horas que trabalham e às tarefas diárias que têm em casa relacionadas com a família, ou então também dispõem de pouca capacidade de concentração para fazer o esforço pelo livro. Eu acho que não é tanto uma questão do preço do livro, embora seja caro. Compreendo que uma pessoa que queira ler um livro por mês, por exemplo, possa ter dificuldades se tem um salário mínimo em despender de 20€ para comprar o livro, sobretudo porque o livro, apesar do valor que tem, acaba por ser utilizado uma vez e depois é quase colocado lá em casa na prateleira, mais como objeto de decoração do próprio tratamento de utilidade. Eu compreendo essa parte, mas eu acho que é mais uma questão de falta de simulidade, seja simulidade de tempo ou simulidade mental, para que as pessoas possam ler. E isso hoje em dia é preocupante, porque acho que as nossas gerações estão a ser bombardeadas com tudo aquilo que é instantâneo e têm muita dificuldade em reservar tempo para algo que exige muita concentração. E isso é um trabalho que as nossas famílias também vão ter que aprender a fazer, tentando reconverter os nossos jovens para a leitura, não só de livros, mas também a leitura de outros produtos, como jornais, revistas, portanto a chamada imprensa escrita, que também têm perdido leitores. E eu acho importante que haja esse regresso à leitura, obviamente que é preocupante. Eu acho que nós, enquanto escritores, temos que fazer um trabalho de solução do leitor. Sim, existem escritores literários e outros escritores. Os escritores mais comerciais, como é o meu caso, que estamos normalmente nos chamados géneros menores, como a fantasia, os trilhas, são sempre vistos um pouco de lado, são preferidos para os prémios literários, não são tão conceituados. Eu acho que as pessoas têm alguma tendência natural a valorizar mais aquilo que não compreendem. E quando o escritor é demasiado acessível, poderão, de alguma certa forma, não o valorizar tanto. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio das duas coisas. E se não tem problema nenhum assumir-se como escritor comercial? Não, não tenho. Eu não procuro apenas dinheiro. Eu não quero que as pessoas pensem que o meu objetivo é extorquirir dinheiro às pessoas. Aliás, se fosse, eu não tinha duas profissões. Eu mantenho uma carreira paralela à escrita. Tenho havido vários tops. Inicialmente, eu acho que até à última, até à Céu Adormecida, eu fiz tops de género. Ou seja, tops de policiais. E o Pecado Santos foi o primeiro livro que eu tive num top nacional, se não estou enganado, em nono lugar, numa das redes maiores. Mas eu fiquei contente. Eu fico contente. Não posso dizer que não ficamos. Nós sentimos-nos orgulhosos. Tem sido... É uma carreira... Eu já tenho 10 anos de carreira e tenho batalhado imenso por essa carreira. Eu passei por todo o processo pelo qual passam os novos autores. Eu, quando lancei o meu primeiro livro, eu já tinha sido recusado em várias editoras. É um bocadinho difícil. Eu acho que o que custa mais é o facto de nós nunca termos uma perceção do porquê. Nunca há uma justificação. Nunca há grandes... Pelo menos, no meu caso e no meu tempo, porque agora já não passo por esse processo, felizmente, no meu caso e no meu tempo, nunca houve uma justificação do género. O livro está mal escrito, o livro não tem interesse, se o senhor não tem potencial. Nunca houve qualquer tipo de justificação. As justificações são sempre muito normalizadas. O género não temos possibilidade de encaixar o seu manuscrito no nosso catálogo editorial. E fica por aí. Para quem está a tentar publicar um livro, isto é altamente frustrante, porque nunca... Por quantos editoras foram? Eu acho que foi recusado... O Espírito Português foi recusado em cerca de 15 editoras, até ter vencido o prémio editorário, que depois permitiu a publicação.